Tchau do Néfis! Ixi, tchau! Paz! Que a paz de Deus esteja conosco! Como sempre, fios, nós mandamos uma mensagem Antes, dias antes da nossa conversa Sobre o estudo do Aprendendo a Amar que nós temos feito Te fazendo alguns comentários Te ouvi o tema que vai ser um berchado na próxima semana Isso nós já fiz praticamente para todas as conversas E hoje vamos mais uma vez fazer E mais uma vez vamos também lembrar um pouquinho Do que já vimos até agora E para poder entender principalmente A importância do que nós vamos ver nesta terça-feira Eu até me arregaria De dizer que apesar de tudo que nós havíamos nessas 14 semanas O tema desta terça-feira é o mais importante Então vamos lá! Nós começamos esse estudo falando de compação Falando de caridade Falando da necessidade de se libertar das razões guiadas pela mente Para poder viver em estado amoroso Para poder viver em paz contigo e com o mundo Para estar harmonizado com todos e com tudo Para poder viver em paz Depois nós fomos estudar ensinamentos de mestres Para poder viver em paz Vivo diversas rogichões Mas sempre tendo como fundo O libertar-te da criação da razão Ou seja, não acreditar naquilo Que a razão Que a razão guia como realidade E também não criar outra realidade para substituir aquela Apenas não saber nada Apejar da razão afirmar sim ou não para qualquer coisa Essa foi a essência da nossa conversa Bem do início Mas dessa vez Nós vai, vamos dizer assim Mudar um pouco esse discurso Não que nós esteja negando a importância de se libertar da razão Mas porque existe algo muito importante Que cada ser precisa ter Viver, vivenciar, experimentar Para realmente fazer esse exercício O exercício da libertação Sem o que nós vai falar hoje E continuar a conversa na terça-feira Todo trabalho de libertação Fica ameaçado Fica quase que impossível De se realizar Por quê? Eu lembro lá no início Que nós conversamos Sobre mergulhar no vazio E alguém me diz Eu mergulho no vazio Mas aí eu sinto o vazio Tenho medo E volto correndo Justamente isso acontece com vocês É difícil vocês se libertarem da medo Porque a liberdade da razão O libertar-se da razão O libertar-se da razão Lhe leva a um vazio Um vazio que é seio de não sei Mas é vazio Por quê? Porque é uma vida sem convicções Uma vida sem certezas Eu diria uma vida sem são para pisar Aquele que é liberto da razão Ele caminha pela vida sem base Sem sustentação Sem ter nenhuma Nenhum são que o sustente Que o mantenha É porque se você não sabe nada E o que você sabe é o que dá sustentação A sua vida Fica difícil Você caminhar Sem saber aonde está pondo o pé Essa é a grande verdade É por isso que muitos de vocês Não conseguiram Ou Quando chega na hora H Se desça a levar pela medo Porque vocês precisam de pé De são De sustentação De verdades De convicções Para viver E o assunto Desta semana Vai ser algo que Detende E que pode Lhe dar Uma convicção Para poder dar este passo Em direção ao nada Eu queria Convidar vocês Para Esta conversa da terça Aconselhando o pedido Indicando Que vocês deixem Ouvir Oitudo Ou O próprio texto Da carta de Paulo aos Romanos No nosso trabalho Oitudo deixa a carta O livro do Oitudo deixa a carta Os áudios Do Oitudo deixa a carta Sabou-se A Lei E a Fé Então por este título Que eu Espero que vocês emboquem mais Conhecimento O showbixo Para nós conversar Já dá para entender O que é esta Coisa que pode lhe fazer Botar o pé Num lugar que você não sabe o que tem A Fé É este o elemento Vamos dizer assim Que está faltando para vocês Para nós É a Fé É É tão importante Que Paulo Aquele que recebeu A boa nova Direto no céu Diz nessa carta Deus Não nos aceita Pelo Culpimento Da lei Por fazê-la O que é O que é Obrigatório fazer Por fazê-lo Certo Por fazer Aquilo que o sistema Humano De vida Determina Mas pela Fé É esta A Fé Que pode Que causa A aceitação De Deus Pelo Espírito É a Fé Que leva A O Espírito A se Unir Com Deus Ele em Cugime Paulo Cugime Chita O Egepo Do Abaão Que Foi ter Seu primeiro Fio Já tinha Mais de 90 anos E o Deus Chacana Diz Para ele assim Pega Seu filho Vá na pedra De sacrifícios E o mate Como louvor a mim Quem faria isso aqui? Ninguém, né? Mas Abaão foi Foi Colocou o filho Rejou Para Zeová Que é o nome Que eles davam a Deus Levantou o punhal E na hora Que ele ia Abaçar ouviu Pode falar Você já Apovou A sua fé Então não é O fazer o ato Não é o matar o filho Mas o A fé Que Que moveu ele Para chegar A levar o filho E colocar Sob a terra Do sacrifício E levantar lá a faca Mas o que é Chafé? O que que levou? O que que moveu Abaão? É a confiança A entrega Com confiança Absoluta E restrita A Deus Quando Eu me relaciono Com Deus Tendo Me entregando Plenamente A Ele Mas me entregando Plenamente A Ele Não num vazio Não num escuro Mas numa confiança Numa certeza De que não importa O que vai acontecer Aquilo é O melhor Para eu Eu consigo Me relacionar Com Deus Como Um filho Develia Se relacionar Com o Pai É essa Confiança É essa Integra Que Coloca São Para aquele Que Trabalha Na libertação Da mente Possa Colocar No pé Eu diria Que a fé A entrega Com confiança Absoluta Ela É O Antônimo Do sistema Humano De vida Que também Quem tem uma fé Que também É vivido Com uma fé A fé Nele A confiança Integra De que vivendo Dentro do sistema Humano De vida Eu vou alcançar O fazer A felicidade humana A glória A A A A riqueza A bem A o sentir-se bem A fé É o que faz Você Não importa De um lado Ou de outro Que dá Para você A confiança Para fazer Alguma coisa Então você Não pode ter Fé no sistema Humano E ao mesmo tempo Querer Caminhar Para Deus Porque não tem caminho Porque o caminho É a fé Enfim Será Sobre a fé Que eu quero falar Com vocês Convidaria Vocês A ler A carta De Paulo aos Romanos A ver outros Aspectos Sobre a lei Sobre a fé Que ele fala Lá E tem muitos Que eu quero conversar Com vocês Que eu quero conversar Não vou dizer Só eu quero conversar Com vocês Que eu preciso Conversar Com vocês Nós estamos juntos Neste trabalho Há 14 meses E nem 14 semanas Desculpa né E nestas 14 semanas Nós vem vivendo Vistitudes Eu já cheguei aqui Dizem que a coisa Estava muito complicada Já cheguei aqui Dizem que a coisa Ia melhorar Já cheguei de novo Dizem que ia complicar de novo Já cheguei Dizem que ia melhorar de novo E agora vai complicar de novo E agora vai complicar de novo Se a gente precisa entender Que todo este trabalho E eu já disse isso Na primeira conversa Se não existe vida humana Se não existe De acontecimentos humanos Mas existe apenas Encarnachão e povas Essa doença E a situação Zerada A partir Dela É Pova E não é fato E Como todas as povas E isso está no livro do empírito São vividas em Vistitudes Ou seja Em alternância de situações Momentos Momentos onde A coisa vai bem Momentos onde A coisa vai mal Depois momentos Onde vai bem Depois momentos Onde vai mal E eu diria Que essa Que essa Vistitude Elevada Alta Que vai Apachar Ou de culpa Basta né Porque é negativa É sofrimento Vai ser muito profunda Se você não conseguir Caminhar Em linha reta E descer Junto com a situação Com as emoções Que se deixar levar Pelas emoções Que vão ser Zeladas Nesta Nesta nova Vistitude Muita coisa Pode ser perdida No sentido De Elevação Epiritual No sentido De aproveitar A encarnação Mas Para caminhar Na linha do meio A única Coisa Que você pode Usar Para se Firmar É a fé A fé A fé A segurança De não Despencar Dentro de Desta Vistitude Que está Com a vida Então isso Torna A nossa Conversa Desta semana Ainda mais Importante Porque Nós já Falou Muitas vezes Sobre O Amar a Deus Acima de todas As coisas E ao póstimo Como a ti mesmo Mas E Já chegou a falar Mas muito Rapidamente De que para amar A Deus acima De todas as coisas Eu preciso Me desligar Deste mundo Porque ninguém Vai amar A Deus acima De todas as coisas De todas as coisas Estão Estão A razão E é Estão Estão E é A razão E é E é Peti E é Para poder Amar a Deus Neste momento Eu preciso Mantê-lo Uma Relação Com ele De integra Com Confiança a bicho lutar sem isso não se ama a Deus não se ama ao próximo e se não se ama a Deus e não se ama ao próximo não se tem paz não se tem felicidade não se tem harmonia então eu impelo vocês na terça-feira que a paz de Deus esteja com vocês e tchau que vocês consigam manter-se elétrico nós vamos estar sempre por perto para ajudar em alguma coisa mas mesmo aqueles que se afundaram e não se utilizam da fé fica difícil puxar para cima é muito pesado que a paz inteira da coisa é muito bom 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 é muito bom